Marcos Chiesa está na banca, podemos chamá-lo já ou não? Claro que podemos chamar Marcos, que está numa banca aqui embaixo. Está na Jovem Bancas. Jovem Bancas, exatamente aqui na Joaquim Angelo de Lima. A gloriosa Tânia Paniquetti. Exato. Hoje ela está fazendo uma tarde de autógrafos, para quem quiser chegar, é só colar lá, certo? Alô, Bola! Alô, fala aí, ô vagabundo. Oi, Bola! Beleza? Trabalhando, hein, filho? É, fazer o quê, né? Estou aqui com a Tânia, Tânia fala um boa tarde para a palavra. Ela está tentando escrever alguma coisa, o que você está tentando escrever? Parece que ela escreveu... Polegar? Não, parece que ela escreveu com o Pepe. Estou tentando escrever meu nome aqui. Ah, tá. É porque quando a Samambaia fez a revista, ela dava a polegada, assim, a... É, a Samambaia... E era do dedo, do dedo do pé, ainda. Borrava o dedo e dava. Não, mas está chegando uma rapaziada aqui, lembrando, quem chegar aqui com a revista, ela vai autografar, vai poder dar uma buzinada. Ela está com os seios à mostra, está uma coisa bonita. Não, está bom, mendigão. Olha, 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 olha. O negócio está bom, porque a rapaziada está chegando. Eita! Vamos perguntar o nome desse bonitinho, como é que você chama, velho? Francisco. Francisco, você gostou da revista, achou bacana, já descascou muito. Descasquei, ótimo a revista. Isso, rapaziada descabelando, uma coisa linda. E estamos aqui, quem quiser fazer pergunta, tiozinho bonitinho, tirando foto. Como é que você chama, velho? André. Beleza, já viu a revista, tudo jóia. A revista está com as folhas grudadas. Estou falando com ele, não, com você. Ai! Que maravilhosa. Maravilhosa, né? Já deu a buzinadinha? Oh! Oh! O cara está até louco aqui, velho. Mas isso aí, quem quiser fazer pergunta também. Pode fazer, já. É só ligar, fazer pergunta. E a rapaziada está chegando aqui. Nós estamos aqui na Jovem Banca, aqui embaixo do prédio da emissora. O cara, bola, tem muita gente aí, bola. Está chegando, juntou a rapaziada. Então eu quero ver a galera aí, pô. Cadê a galera? Cadê a galera? Você quer que a galera fique gritando aí? Lógico, para ter uma noção, né? A gente não trabalha com imagem, né? Não sei se você percebe. É verdade? Não. Ué, eu achei que tinha imagem, velho. Para, não começa a brigar. Vai começar a brigar os dois já. Não tem imagem? É, eu vou começar a brigar. Não tem imagem, pô. Então, espera aí. Espera aí que eu vou fazer. Rapaziada, vamos gritar. Está vendo que cheio que está? Que lotado que está. Está uma coisa de louco, dando até briga. Quis chamar a tropa de choque para segurar. Está um absurdo aqui. Olha bola. Tem cerca de duas pessoas para autografar a rei. Se tiver alguém aí que quer fazer uma pergunta para a Tânia, pode mandar. Pode mandar? Vamos ver. Tem um rapaz interno aqui, bonito, elegante. Tudo bem? Como é que você chama, velho? Adriano. Tem alguma pergunta para a Tânia, Adriano? Não se chama. Olha, sinceramente, eu só queria dar um abraço nela. Um beijo. Um abraço. Então, dá a volta aqui. Vem aqui. Bonitinho. Só quer buzinar, né? Vai lá, dá um abraço e um beijo. Mas você já comprou a revista? Espera aí. Não, não. Então, vai comprar agora. Senão, não vai ganhar porcaria nenhuma. Eu estou com essa. Como é que vai, senhor? Tudo bem? Joia. O senhor, com essa idade ainda, calibra, descabela ainda? Ainda. Tudo bem. Tudo bem. O que o senhor achou da revista? A revista é uma maravilha. Ainda mais a Sabrina ainda. Quantos anos ele tem, Bola? A Sabrina. Ele está achando que é da Sabrina. O que o senhor achou da Sabrina? A joia. Eu vou tirar uma foto. Ah, ele está jogando. Vai tirar uma foto da Sabrina? Mas vai lá com ela que eu tiro. Espera aqui. Daqui. Vai lá. Ele vai tirar uma foto com a Sabrina, o velho louco. Espera aí. Atenção. O vôzinho com a Sabrina, eu vou tirar a foto. Ô, Bola. Oi, pergunta qual a foto da Sabrina que ele mais gostou. Espera aí, Zé. Deixa eu ver. Como é que o senhor chama mesmo que eu esqueci? Oi. 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 Ele chama Oi. 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 Qual é a foto da Sabrina que o senhor mais gostou? Ah, da Sabrina? É. Ah, uma que estava ela no pânico. Olha. Putz. Joia. Jesus. Ô, vô. O senhor calibrou quantas hoje, né? Ô, Bola. Ô, não pode contar. Quantos anos ele tem, Bola? O senhor tem quantos anos, mestre? Eu vou fazer 83. Tá no vão. 83. Meninão. Tá jovem. 83, ele já tirou foto com a Sabrina aqui. Tá menino. Não tá. Tá uma coisa de louco. Pede pra ele correr oito quilômetros e virar poeira, pô. Ô, Bola. Se ele fizer isso, ele cai de orelha no chão, velho. Bola, pede pra ele falar Estados Unidos. Fala Estados Unidos, mestre. Ô, Estados Unidos. Ô, Jovem Brasil. Jesus amado, velho. Tá uma coisa de louco aqui, rapaziada. Então, vamos chegar aqui, jovem banca. Tânia Paniquet, o Robert te autografando revista. Zacarias, tem pergunta, Zacarias? Vai lá, vamos lá. Eu queria saber se é verdade que ela tem 32 anos. Você tá ouvindo as coisas ou infeliz? Não. Não tá ouvindo porcaria nenhuma, né? Dá um Walkman pra ela, né? É, você acha que eu vou comprar, eu vou até a FNAC comprar um Walkman agora pra ela. Mas não tem um rádio aí, você tá sem retorno. Eu tô de retorno. E deu um retorno para ela. Então, você vai na técnica da Jovem Pan e pede um rádio. Nós temos alguns técnicos aí com você, acredito eu. Sim, mas não temos retorno. Ele não tem um. Ela é a convidada e não vai ouvir o programa, é isso? Exatamente. Que bacana, né? Pera aí, mas pera aí. Ô, infeliz. Ô, Robert, vem aqui. Didi. O cara tá querendo assaltar a banca agora, vem aqui. Tânia. Vamos esperar. Ô, filha de uma mãe, vem aqui, meu. Esperando. É, não tem pressa, não. Amanhã, filho. Fica aqui pra você ouvir. Pode fazer a pergunta, Samambaiana. Vai, Didi. Ô, Tânia, você tem 32 anos mesmo? Não, eu tenho 46. Por que essa briguinha de barra, gente? Tá uma inveja, se pôr. É, nós vamos invejar. Vai brigar comigo agora. A Samambaia, ela quer brigar com todo mundo. Ela vai tomar um cacete da bandida, velho. Ela tá muito meninona essa daí. Vamos tirar foto, vamos ver rapaziada chegando aqui. Por quê, né? Ô, 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 seu Jorge, beleza, velho? Ó lá o mestre ali, ó. Tá bom, velho? Em qual foto que a Tânia tá autografando? Na primeira, do primeiro, a primeira foto acalca. Você não deixa eles escolherem, Tânia? Tem que deixar escolher a foto. Não, eles escolhem também, não tem problema. Se assina na barbalha, Tânia? Ó, vem aqui que eu autografo pra você. Aí. Tô descendo, ou melhor, tá subindo. Ô, Tânia, qual foto você mais gostou? Ah, gostei daquela de bailarina, Sá. Achei tão bonitinha. Tá, daquela de saída. Mas esse papo também, eu vou te falar. Tá ótimo. Cadê o... Passamos um bar. Júnior, vem aqui. Viva, te tem... Júnior... Júnior da banca. O que que foi? O Júnior, como é que é? O que é o Júnior? A gente tá indo bem, tá tudo tranquilo. Tá ótimo. Surpreendente. Tá vendendo mais que a feiticeira. Tá quase. Tá quase. Esse também é um mentiroso filha da mãe. Ó, é a Joaquim Eugênio de Lima, 585. Pra quem quiser se localizar. Ô, Júnior, tem da Mariana ainda? Mariana? É. Tá tudo encarregado lá na abril. Compre uma da Tânia e leva da Mariana, de brinde. Não, mas ninguém quer zica. Pra forrar o chão do banheiro. Ainda vai vender a da Tânia. Não, ainda não vende a da Tânia. Vamos lá, quem tem pergunta aí, rapaziada, vai ligar no 0800-108-109. Cadê o ouvinte Robert? O Thiago, faz aí. Vamos lá. Queria saber se... Uh! É, eu preciso? Tudo? Não, não, não. É chiclete. Tá começando agora. Vai. Não, senhor. Eu queria saber se ela demorou muito pra aceitar essa proposta aí, vice-presidente. Demorou na primeira vez. Demorou cerca de 15 minutos. 15 minutos. Muita graça. Ela assinou antes de ver o contrato. Não, na verdade já tinha uma proposta antes do Pânico, que eu não aceitei. E agora, tô completando um ano de Pânico. Acho que eu fiz no momento certo, no momento legal e tá bacana. Ô Tânia, até parece que eu vou acreditar. Você recebeu uma proposta e não aceitou? Vai contar outra, né, Brinde? Não, ô Criota, eu não ia me pagar nada, eu ia aceitar? Não dá pra fazer, né? Não, mas pagar nada também não dá, concordo. Agora foi o misto quente e uma coca. Aí ela assinou, tá tudo... Fumar coxinha. A coca, você tá se fotografando bem na barbalha. Não foi, não, eu tô sabendo que ela comprou até apartamento já. Comprou apartamento, comprou em Singapura um ou dois. Ela não vai mais de ônibus, comprou um carro, comprou apartamento. Comprou, comprou. Comprou. E seis vezes pela caixa. Comprei um Fusca, cor de rosa. Parabéns, amiga. Vai ser vizinha da mana. Peraí, vamos pegar alguém entrando aqui pra... Já tem pergunta aqui. Quem que vai entrar pra autografar a revista? Mas tem que comprar a revista, não pode vir aqui de migué. Pô, bola, vai nos carros aí que tá parado na frente. Não, mas também não força a amizade, né? Não. Não, também não é assim, né, queridão? Eu vim aqui embaixo pra descansar, eu tô aqui sentadão comendo amendoim. Se andar muito, fica assado. Exatamente, eu tô sem fralda. Eu tô sem fralda hoje, eu não posso andando. Fiz, mas que tenho uma cove. Agora, o rapaz vai comprar a revista, sacou a coca, a carteira, Luiz. Vitão, véi, cê tá metido, hein? Cê tá de ser, véi. Vai comprar quantas revistas? Não, eu quero comprar uma só. Cê também é mão de vaca, hein? Compre umas três, viu? Pô, tem beijo? Se tiver beijo, eu dou... Se você comprar cinco revistas, cê vai dar um beijo e uma buzinada. Aê! Cinco revistas, cinco. Ela vai deixar cê dar uma buzinada. Ô, bola! No esquerdo. Três. Cinco. Três é muito pouco. Ô, bola! Vamos comprar uns banheiros químicos e alugar pro pessoal, hein? Não, aqui tá precisando, porque dá um cheiro de mel. Tem mais gente que não sou do YouTube. Gente, tá impressionante. Tem gente dormindo desde quarta-feira aqui pra pegar autógrafo. E o YouTube? O pessoal tá cansado, é. Então o Messi vai comprar a revista aqui, vamos ver. Vai autografar aqui, atenção. Não, não é essa aí não. Ele vai escolher a foto. Pera aí, não deixa de ser Miguel. Escolha a foto. No bigode. Ai, que horror. Escolha a que vir aqui a revista. Autografa a ursinha. Ó, tem uma essa aqui que ela tá de quatro. Essa de quatro, não. Quatro a zero. Quatro a zero. Quatro a zero. Essa aqui de bailarina é legal, que mostra a barbalha. Olha, essa aqui é o tamanho da petuga daqui, né? Conhece aqui. Qual foi de semelhos que você colocou? Um semelhos. Ah, um litro em cada um. Um litro. Ups. Ups. É uma petra pão. Trezentos. Trezentos e cinco. Você fez lá em Santos, né? Foi. Foi. Opa. Tá bom, papo. O doutor mostrou a foto pra ele. Ele tá ligado o que ela fez em Santos, velho. O doutor mostrou as fotos pra ele. Mostrou? Mostrou. Jesus. Ele é amigo do médico. Ele é bonitinho, velho. Doutor Fritz. Ela tá autografando numa que ela tá mostrando a barbalha. Ele escolheu uma foto bonita. Que horror. O mesmo? O que foi? Não, mandar um abraço pro pessoal da cacique. Não, sem jabá. Vai, ô patajó. Nossa, vai. Mandar um abraço pro pespuziano mami também, cacique. Vai e dormindo. Vamos lá, rapaziada. Até que tá... O CEN já tá indo, tá? O CEN já tá indo, tá? O CEN já tá indo, tá? O CEN já tá indo pra descer. Fala pra Sabrina descer. Tá descendo? Não vai descer nada, bicho. Quem vai descer sou eu. E quem quiser que queira... Eu tô aqui trabalhando. Quem não quiser que morra atropelado aqui que tá passando uns carros rápido. O BOLA pega o meu lugar. Se eu empurrar alguém pra baixo de um busão, será que dá audiência? Manda só um esbarrão, bola, assim, de cotovelo, sabe? É, esse bicho que tá passando dá uma cotovelo, o cara cai embaixo do ônibus. Fica fazendo o Cooper. É, eu acho que eu vou fazer isso, né? Esbarra, fala, ô, desculpa. Porque tá num canje dizendo ninguém. Quer atender o ouvinte, bola? Tá cheio, bola. O ouvinte? Alô, Tânia. Tem três pessoas. Alô? Tem três pessoas. Alô? 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 Quem fala? Ô, chocolate. Putz. You like? Chocolate? Se eu comprar a revista e mandar, e sacar autografa pra mim? Lógico que autografa, velho. Autografa? Claro, chocolate. Chega, mas você vai comprar e mandar a revista por quê? Por Sedex? Como é que você vai fazer? Sedex. Tá, então é rapidão. Anota o endereço aí da minha cara. Ô, mendigão. Oi. Eu vou comprar um presente bom pra você aqui. O que que é? Bom, uns filmes. Uns filmes, exato. Eu já vi um aqui, eu separei dois pra mim. Separa aí. Brasileirinha. Não, esse aqui é bom. Chama Três Horas de Ninfeta. Ó, bicho, irmão. Ó, bicho, esse que eu curto. Traz aí pra mim. Deixa com o nó, vamos ver junto. Vamos ver junto. Vê junto? Vamos ver junto. Ô, bola, é pra divulgar a revista da Tânia, não é pra você ficar fazendo isso. Ah, perdão, exatamente. Estamos aqui na Jovem Bank, embaixo do pé da emissora. Onde é, bola? É aqui em São Paulo. Não, a rua. Com a Joaquim Eugênio de Lima. Ah, bom. Certo, estamos aqui. Entre a Paulista e a Sancho, é isso? Perfeitamente, estamos aqui. Tânia Paniquete autografando a revista pra rapaziada. Então, só passar aqui e comprar a sua revista que a Tânia vai dar uma autografadinha. O estagiário tem pergunta aqui, vai. E tá com uma busão faótima, ela. Vou descer aí pra comprar um. Tânia. Pode descer que você já pega o filmito já, né, que eu comprei. Tá. É ótimo. Ótimo, é hoje. Esticando esse cabelo. O quê? É isso, vai. Tânia. Peraí, peraí. Rapaz acabou de pegar o autógrafo aqui. Estagiário. Tudo certo aí, né? Certo. Beleza. Certo, mano. E gostou, tudo tranquilo. Caramba. Já tinha visto ou foi a primeira vez que você pega a revista? Dela é a primeira vez. E curtiu, então? Acorda, tio. O que você achou da bengala na capa aí? Achei da hora. Gostou da bengala? Da hora. Gostei. Certo, ele gostou da bengala. Ele é meio... Tá animadão. Tá animado. Ele acabou de vir no enterro. Ele tá animadaço. Mas a rapaziada tá chegando aqui, ó. Pessoal da Abril, todo mundo aqui. Bicho, você acredita que tem até segurança? Entendi. Juro, porque ela tá com três seguranças aí. E Robert, segurança. É, no autógrafo agora não, que eu não tenho ninguém comprando. Peraí. Não, tem que chegar umas duas, três pessoas no autógrafo. Ô, Tânia. Oi. Onde você vai tá amanhã em Balneário? Amanhã é no Shopping Atlântico. Ah, eu conheço. Legal, eu conheço a universidade. Na Praça de Eventos, lá no Shopping Atlântico. Vai todo mundo comprar amanhã. Só não para o carro na rua lá, senão dá problema. Por quê? É, mentira. Mentira, não fala assim. Balneário, você para o carro e ele já leva até as rodas. Mentira. Eu vou com o carro da Abril mesmo, não tem problema. Abril? É que levaram o carro do Carlinho. Deixa os fritos abertos. Ô, Tânia. Oi, amor. É verdade que você era apaixonada pelo Ed Banana, o Chiquinho da Eliana? Só pela Banana. Não, eu trabalhei com o Ed. Foi o primeiro programa de TV que eu fiz. Foi uma pequena participação. Pegou. Você gosta de banana. Pegou, eu gosto de comer a dulce de banana por dia. Adoro banana. Vamos mandar um aí pra você. Mandou pra uma carinha. A turma ficou excitada que ela falou que gosta de banana. Os caras ficaram loucos aqui. Agora chegou... Cadê o pai da Sabina que estava aqui e foi embora? Seu sato, ele foi... Ele viu a paniquete e até assustou, velho. O olho até... Jesuíta. Ficou com o olho gigante. É o seguinte, então. Vamos tocar uma música, Marcos. Marcos. Ó, tô gravando mais uma aqui. Marcos! Marcos! Um grito. Gaspar, cara. Gaspar, cara. Vamos tocar uma música agora. Do U2. Jovem Pan é a rádio oficial do U2. É hoje o show, né? Eu vou. Hoje amanhã. Deixa eu ir. Daqui a pouquinho. Da lua. Vamos chamar Marcos, querida. Alô, Marcos. Marcos. Ó, bora. Tá dormindo. Acorda, gente. Chegou? Acorda. Tudo certo aí? E aí, boleta? Vamos lá. Rapaziada, Sabina, eles querem que você desça. Que é isso que vocês querem, é isso? Olha. Vai lá, Sabina. Tem segurança, estrela. A quantidade desocupada que tem aqui. Sério? Hoje logo que querem que você desça. Manda um beijão pra galera. Olha só. Agora dá uma ligada a quem passou aqui. Vem aqui. Quem? Comprou a revista, ela já autografou. Só fala uma coisinha. Que que é isso? Banana, amigo. Banana. Banana. Gostou na revista, Banana. Não, só sei que vocês causaram um congestionamento. Tô dentro da doutora Arnaldo tentando chegar aqui. Tá fazendo uma hora que eu tô tentando chegar aqui na rádio. A filha tá maior que a do U2, gente. Agora vamos entrevistar a rapaziada aqui. Atenção, falar com um bonitinho aqui. Como é que você chama, velho? Fernando. Fernandão, uma pergunta pra nossa capa da Playboy, Tânia Paniquete. Bom, é o seguinte, Pani. Eu vi você fazer o comercial do Chat Line. O que que você acha disso? Chegava alguma coisa? Ele mandou um pane, mas vai. Pani, Pani. Que nem ouço o pane. Como é o seu nome? Fernando. Fernando. A gente tem que pagar a faculdade de alguma forma, né? Tem que pagar uns micos. Tem umas coisas melhor pra você fazer pra pagar a faculdade. Tem uns negócios. E o pano, né? Depois a gente conversa, sai do ar. Se for nesse esquema, eu ajudo um mês. Não, eu... Fica frio, velho. A gente racha, mendigão. Racha quem? Racha quem? Vamos pagar anuidade? Que isso. Vamos? Vamos. Racha. O bom que daqui a pouco vai ficar a pátia de uma chuva aqui, velho. Mas vambora. E o Tchú? E o Tchú vai ser uma beleza hoje, turma. O que que vai ser o Tchú hoje, Bola? Vamos com bota inflável no bolso pra encher o bote na hora que começar a chover. Vai, Bola. Eu vou. Vou eu e uma véia. Ah, eita, mano. Eu vou. Mas, Bola, qual é a sua previsão para o show de hoje? Não, o show, creio eu, pelo que eu assisti ontem, vai ser bacana o show. Não, mas o pessoal, o que que o pessoal pode esperar? Na hora que começar aquele empurre, empurre, pisoteamento, vai ser uma desgraça. Vai ser igual o... Que é isso? Vai lá, cara. Vai ser igual os mexicanos. A Amanda vai, sabia? Eu tô, eu não. Não, ela vai... A Amanda, coitadinha, vai ser a primeira. Vai, vai, não volta. Não volta. A Amanda vai hoje, amanhã. Amanhã nós vamos lá para a Savela, com só o cadáver. Imagina o grilo lá no meio. Puxa, você tá... Agora, tem um cara aqui bonitinho, tá com o cabelo bonito, o senhor Jorge. Vem aqui, meu velho, beleza? Tudo bem com você, Bola? Tudo, você imita também? Um pouquinho, o que que eu falo aqui? Não, você falou que você queria mandar um recado pro Ceará, isso? Tudo bem com você, Ceará? Oh, muito bem. Eu sou bonitinho, agora minha samambaia está crescida, agora eu acho que você conhece, ó. Olha o cara é bom. O cara é bom. Ele falou que você conhece a samambaia dele, Ceará. Conheço. Eu não sei de nada, bicho. Ele conhece meu bambu. É? Copo de leite. Tá aí, o Jornal. Eu conheço o copo de leite dele. Meu bem, se você vacilar, eu senti simbato dele, viu? Olha aí, ó. Você fica marcando aí. Então, lembrando, rapaziada, estamos aqui, eu e Tânia Paniquete, a capa da Playboy. Estamos aqui na Jovem Branca, Joaquim Eugênio de Lima. Quem comprar a revista, vai autografar, vai ganhar beijinho, fotinho e tudo mais, certo? E o Zinado. Buzinada acima de cinco revistas adquiridas. Um esbarrão de leve. Só para maiores. Três revistas sem rapo cotovelo. Se você comprar cinco, você pode dar o buzinão legal. Ai, bola! Inclusive eu tô lendo uma revista legal Que eu me preocupei muito Mudo de emprego esse ano Eu tô lendo essa revista A revista tá muito legal Eu tô aprendendo bem Estamos hoje no programa especial Hoje temos tarde de autógrafos com a Tânia Que é a capa da Playboy, a Paniquete Tá certo? Estamos com bola ao vivo aqui Na Alameda Joaquim Angeli de Lima Fala Amanda Eu tava olhando a janela, tá um sucesso Tem duas pessoas É, não Não faz isso A Samobaya gosta, né A Samobaya tá rindo Ela nem teve, mas vamos lá Alô Tânia Procede, bola Alô Tânia, o cambau E cê fala pra essa chassi de grilo invejosa do inferno Pra ela fazer uma revista E ela descer aqui e ver se ela acaba apanhando Ela descer aí vai o pessoal da Sucambo Rifa Então vem, 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 vem Olha, deu um, mas tá dando um bicho Mexe no cabo aí, bola Cabo A, cabo C Olha o pepino aqui Parece que tem um enxame de abilha Mexe no cabo, bola Mexe no cabo, eu tô mexendo já Tá quase caindo Vai lá, Cairoque, mexeu no cabo Então daqui a pouco a gente volta com bola Tchau, bola Fica aí, deixa melhorar esse som Coloca o Sambinha da Gaviões Cala a boca Cala a boca Sambinha da Gaviões Sabrina, vou te falar uma coisa Fiquei muito chateada o que cê fez com o pessoal da Gaviões Eu fiz Quando tava na classe B, cê não foi ajudar a escola a subir Eu tava trabalhando, trabalhando pra RedeTV Eu queria ir desse lado Agora que a escola vai passar O Robert, agora que a escola vai passar na Globo Cê quer ir Cê nem tá sabendo de nada 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 Ralar, capinar pra escola, cê não foi Já foi no ensaio da Gaviões, já foi no ensaio da Gaviões Eu não fui, você vai quando? Eu fui Você ajuda a comunidade aonde? A Carioca A escola de Samba, você tem que participar da comunidade Vai te catar, Carioca Vai te catar Ser voluntário da comunidade Olha Isso pra mim é ser de uma escola O Carioca é o gavião do pânico aqui Cada bastada pega um pinto Sem briga, deixa eu saber Livro, livro É que ele queria desfilar na Gaviões, entendeu? Ninguém quer ele Livro, livro Eu quero Nunca Queria desfilar Queria desfilar na Gaviões, Gabriel Primeira coisa, querida São Paulo não tem escola de samba Primeiro lugar O samba Você vai ser linchado aqui no Carioca Não sabe O Carioca não foi porque é aquela parte do tapa-sexo-loarame Eu me nego Eu me nego a assistir Machuca, né, amor Machuca É verdade Tem gente que também não pode botar alegoria na cabeça, né Quer dizer, já tem, né Já vive o carnaval o ano inteiro, né Já vem enfeitado Mas vamos lá Vamos para o telefone 0800-718-79 Todo mundo pode atirar do arame Bom, vamos lá Calma, olha Vamos continuar assim, ó Paz Ó, bola Melhorou? Não Continua a bolsa Continua aí, tchau Ó, vamos atender os ouvintes Peraí, Emílio, peraí Só um segundo O Emílio falou pra não ficar com o Moro Interno Peraí, Emílio, não tem o Moro Interno Eu, o Moro Interno? H Sem briguinhas Sem briguinhas É o que você sabe fazer só, Sabrina Ai Calma Peraí, peraí É o que só você sabe fazer Tá bom, tá bom Alô Tá participando já É o Ricardo de Lins Oi, Ricardo Tudo jóia Tudo bem Ai, meu conterrâneo Lins é do lado de Penapos Nossa, cala a boca É verdade Meu conterrâneo É, conterrâneo Vai, fala Fala, Lins Oi Tá maior festa aí, hein Tá maior festa Carnaval do Pânico Carnaval, né Lançamento da Playboy também É Lançamento no final de fevereiro É, bom prazer conversar com vocês, hein O cara é o que é o trio elétrico Só não vai que já morreu Atrás Você conhece o bloco do boi? É muito famoso no Rio É verdade Será que vai ser o puxador? É verdade As vagas vão lá, né Isso, as vacas vão direto Vai, fala, fala Vai ver Cadê o Bola? Vamos chamar o Gordinho Tá guia Quero chamar o Bola H Bola Melhorou aí? Não, tá ruim, abaixo Tá ruim? Bola Não, vai, né Alô Melhorou Deixa o Yomo, sai Vão te catar Ah, pegou mal Ô, Bola Ô, Gordinho Ô, Bola Ô, Gordinho Eu arrumei o cabo aqui, mano Você arrumou o cabo? Arrumei, tava solto aqui Qual cabo tava ruim? O cabo C Ah, o cabo C tava ruim Cabo C tava, não Tá bichado Tava, daí eu arrumei lá Ótimo, então É que hora que o povo passa aqui no estúdio e chuta o cabo E ele esquenta, né? Entendi Como que tá aí, Bola Tá bacana, rapaziada aqui Comprando bastante revista Como é que cê chama, velho? Eu? Edeclé Nossa, velho Edeclé, prazer que você checler Edeclé Cê já comprou a revista? Budeclé Cê não tem dinheiro pra comprar? Cê não tem dinheiro pra comprar? Tadinho Então entra aqui que eu vou te dar uma revista Entra aqui Vou pagar com o meu dinheiro pra ele Dá uma revista pra ele Boa bola Entra, pega a revista Tá querendo Ô, Bola Tá pegando Edeclé é gente fina Tá investindo aí, Gordinho? Olha, ele tava deitado na árvore Aqui eu peguei ele Vamos mudar a revista Pô, Edeclé Tá ótimo Sabina, cê não vai descer A turma quer que cê desça aqui, japonês Ô, Bola Desce, Sabrina Olha, os tarado tão louco Ela vai descer Ela falou que vai descer Não é porque A casa eu tô precisando da Tânia, pô Deixa a menina divulgar a revista dela Ô, Bola Tá vendendo bem Aqui a turma tá comprando Só eu comprei umas 10 pra distribuir Ô, Bola Quem comprar a revista vai ter mais o que lá? Tem entrevista, né? Tem entrevista Tá legal Tá bacana, é uma entrevista boa De quem é? Que tá elogiando a gente pra Chocô Dizendo que nós somos bons Que nós somos legais E a gente ganha 200 conto por mês É, a entrevista tá pouco Pinóquio Eu ganho cento e novembro, só Cê é, eu também Eu tô ganhando 175 Porque eu tô 15 pra distribuição de caridade Agora, tô comprando um monte de presente pra turma aqui Que tem um monte de entrevista legal Achei pra você, Carioca Carioca? Achei bagazinho Não, não, não é a G não, velho Não é a G, é filminho também Ah, é? É, chama Travesti Mania Dá pra sua mãe a titiolina Agora, daqui a pouco, daqui a pouco eu vou dar um presente pra japa A Tânia Dá pra sua mãe a revista Pode travesti? Pode dar Ela não é atriz? Pra ela melhorar um pouco a performance dela Não, mas com o Traveca ela não trabalha É só com homens Não, então vai começar agora Que cara ela já tem? É só com homens Cara de quem? Cara de quem? Travesti? É isso? É mesmo? É a mãe do Bola Eu nunca tenho reparado não Viu o vovô Mafalda? Ô Bola Nunca tenho reparado não Vou olhar mais pra cara da velha Ô Bola, tem uma aí chamada As experiente Hã? Nós leva pra Dona Eudé Pra ela destrar as meninas na memória Mas ela tá na capa aqui já Léu pra tua também As experiente Ah, então tá Ó, pera aí que a Tânia quer chamar a rapaziada pra vir aqui até a banca Tânia, dá o seu recado Tânia, mostra pra você Ó, eu já tô de biquininho aqui Opa, onde é seu já? Só comprar a revista Tem revista da Sá aqui ainda, ó Tem revista da Sabrina ainda aqui Jesus Engalhada? Vendeu, vendeu bem Não é, porque eu pedi pro Junior pegar pra mim, ó, gente Ah, você deixa de ser mentirosa Pedi pra ele, pedi na Abril Então pergunto pra ele se eu não pedi Porque eu não tenho Cadê o Junior? O Junior foi dar uma gueta e já Volta, pera aí Assalta a banca Já tô comendo o minduinho Tô pegando tudo de graça aqui, velho Tá uma beleza Ô, bola Oi Ele colocou quantas revistas e quantas já venderam aí? Pô, vendeu bastante, velho Cerca de umas três, assim Ô, Junior O que você queria saber do Junior, hein? Ah, a Sabrina falou que você me mandou pedir umas revistas pra ela É verdade ou é revista? É mentira Tá encalhada aquela Beleza O próprio dono da banca que falou que ele era em revista encalhada Você falou pra ele Eu falei pra ele, eu sou tonto Muito bem, rapaziada, vamos chegando aqui Jovem Banca, aqui na Joaquim Jandilima Paniquete gostosíssima aqui, dando um... E ó, lembrando, três revistas, rapa o cotovelo Cinco revistas, buzinada Coisa, tá pegando um fogo aqui, velho Tem mais um, vamos entrevistar um, velhinho Pera aí, vamos falar Quem quer a bola? Ele tá com a cara de tarado, vozinho Fala, beleza Beleza Cuidado Certo, ele já comprou a revista? Ah, ele trabalha na Abril Ah, ele trabalha na Abril, olha o furo que eu dei Que beleza Eu tô sabendo bem, né? Tá sabendo Eu achei que ele era pouco porteiro Agora, pera aí Pega alguém aí da fila Tem uma coisa estranha aqui, pera aí Eles tão reunindo os funcionários da banca Patrícia Patrícia, você gosta de homem ou de mulher? Eu acho que vendeu Com certeza O que você veio ver a Paniquete na banca? Não, eu vim visitar o Júnior O Pegado! Olha o galo cego, mano Ah, fala mestre Fala mestre não tá fraco, não, velho Ô bola, Samambaia, fala alguma coisa aqui O que é Samambaia, não? Pode fazer a cara isso Pode falar Vocês tão reunindo os funcionários aí da banca? Pra ter público Estamos reunindo os funcionários da banca Pelo menos nós não precisamos pagar ninguém Igual foi a tua revista pra vir O pessoal tá vindo graça Mentira, eu não sou Robert Eu não fiz isso aí Eu sim, não sou ninguém Não fiz nada de banca Você fez playboy porque você não é Robert Que é isso? Você fica vincente do Samambaia porque você não é Robert Que é isso? Eu digo o que foi Você não quer aparecer Você vai lutar na TV porque você não é Robert Que é isso? Você quer aparecer pouco? A Samambaia que pediu pra caramba pro Emílio fazer Não, é Eu vou te falar É tudo nega trouxa, meu É tudo trouxa, né? Eu não quero aparecer Pô, o Bikini vai na TV Quer lutar boxe na TV e não quer aparecer Tomar banho Pô, a melancia no pescoço, meu A melancia só é pelada na paulista, bicho Que isso, mano? Toma, tô nervosa que eu não sou Não, não é não É minha mãe que é Não sou Didi Não é não O Zaca é o meu trabalho, mas... Pô, ó, lá, traz... Vou fazer pergunta pra Tânia Ó, lá, traz o livro da Amanda pra mim, tá aí Qual que é o livro dela? Vida de Inseto Tem, tem aqui Tem o livro e tem o filme também Traz aí pra mim Poder, fica... Tem aqui, a evolução da espécie De Insetos, eu vou trazer pra você Cala a boca, o elefante Coisa que ela não fez, ele evoluiu Cala a boca Mas beleza, tamo aí Tem um monte de coisa boa Deixa o resto de placenta quieta Ó, a Tânia autografando mais uma revista Que mentira Finge que tá autografando Ela só autografou duas, infeliz Ó, a Tânia tá olhando, ó Ninguém compra, todo mundo deixou a revista em casa Bonito, é isso Olha lá, o... Ela fala que ninguém compra Já autografou, já autografou O Ebiclércio já autografou também Epoclé é o nome dele Epoclé é o nome do que ele chama? Epoclé Epoclé Remédio Irmão do Fesclé O Epoclé O Eploqué O Epoclé Eu mandei um Etoclé aqui agora Não é que eu tô vendo, eu tô vendo um filme pornô Eu tô ficando louco aqui Que isso, mano? Ué, não pode ver filme pornô Eu vou comprar uns 30 Eu tô passando atrás de você pra dar uma rapadinha, rapadinha leve Não pode, gordô Ô, cara, cara Ô, cara Mas, ó, então vamos chegar aqui Tamo aqui na Jovem Banca Tânia, vai lá na frente pra rapaziada ver Você fica escondida atrás Aê Ó a quantidade de desocupados vagabundos que tem aqui embaixo Mais pra frente, mais pra frente Tem muito motoboy aí, bola? Bicho, eu não sei não Quem que é motoboy aí? Ninguém, eu não tenho nenhum, velho Mas também tem seis negros que eu chamei no bar pra vir Então não dá, né? Uma beleza Então eu vou almoçar, tal Fica aí, seus trouxas Adeus Godinho Ficou bravo Tadinho Ficou almoçar, bola? Elefante Bola Hipopoda Ficou almoçar? Mamute Bola 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 Capitão Bola Ficou almoçar Bola Ele foi embora Ele foi embora Ele foi embora Tá comendo um misto Tânia Ô Tânia Bola Liga no celular dele Bom, mas os malucos vão passar lá, né? Tô almoçando, bicho Não me enche Tô almoçando Para de me encher o saco Tô almoçando de novo É, eu como três vezes por dia, meu ligão Tá com a Tânia, hein? Tô almoçando com a Tânia Empurrou? Não, ainda não Ô, Caiuca Vocês saíram da banca já? Poxa a bola Você ficou bravo, bichão E a mãe de travesti e tal E coisa Eu não dei mais Eu vou mudar Eu peguei outra revista pra você Não tem nada a ver com coisa sexual Com nada disso Qual que é? É uma revista de culinária Com o Viflor a Milanesa Vamos preparar a sua Vem lá de presente pra você É, meu amigo Pra você não ficar bravo Sem pimenta, né? Você precisa comer Sem pimenta, né, Bola? Sem pimenta Ó, você precisa comer com o Viflor Que é saudável Eu preciso mesmo, é verdade Porque você é um... Tô todo marioca, então Tá magrão Tô todo lascado, diabético, estrupiada Você tá quase morrendo, então é importante Verdade, mas o meu bingolinho sobe ainda Mas eu gosto de você, Bola Que você é um cara humilde Eu sou humilde Isso que é importante Você também Então tá bom, meu querido Agora vamos ter um cara aqui Ele, ó, eu vou falar uma coisa pra você É a cara do Felipe de Lom, velho Então ele quer dar um recadinho Deixa só ele dar um recado, por favor Então, eu queria mandar um beijo pra Sabrina Falar pra ela descer aí pra tirar uma foto comigo Não vai ser igual também Aí, ó, aí, ó Eu pago Apagar o quê? Um Black Dog Apagar um Black Dog Ai, que salsicha Ele vai, ele vai, é Os cara, os cara, os cara do Black Dog Eles mexem com salsicha, velho Guarda um Rucarioca também Não, vai, vai, vai Guarda um duplo Salsicha dupla Ó, o Ceará vai levar pra casa hoje também Também pode levar Tem pra viagem Leva duplo Vamos levar, então Salsicha pra todo mundo Na bagaça Vamos lá, rapaziada Vai descer mesmo, Sabina? O Carioca só gosta da maionese Da salsicha Ó, então levando, rapaziada A capa da Playboy desse mês Chegou no milho, né? Tânia Paniquetti Leva duplo pra casa Posso falar ou não? Vai, vai Esse cara não para de brigar aqui É, nunca vi isso, velho Que coisa chata, velho Rapaziada quer autografar A Playboy desse mês Tânia Paniquetti A capa da Playboy Aqui na Jovem Banca Tá tomando uma aguinha Manda um recadinho pra rapaziada aí Pessoal, revista colada Com página colada Não vale Que isso? Tem umas coladas aqui Ô, bicho, peraí Tô falando pro Brasil Tô, não tô na sua casa, não É uma bacharia Assim não vai vender nenhuma Derramaram sorvete Doce, brigadeiro Essas coisas Pessoal vai almoçar com a revista Da mesa Aí, aí Cai sorvete, né? Improvisou bem Improvisou legal Escapou Peraí, tem o quê? Tem G Magazine aqui Pro Glu-Glu Ah, tem G Magazine Pro Glu-Glu Dá pro véio Muito dá pro véio Ficou braço O cara pegou mal Vocês ficam anjando treta? De jogue aí Tem o Casi A dele é Globo Rural Ela falou Contável Pro caseiro Não, vamo lá, rapaziada Tá uma loucura isso aqui Chegou alguém aí, bola Chegou Chegou, eu liguei pro meu pai Ele veio agora Deixa eu falar pro meu pai aqui Peraí, quem que eu tô aqui? Tem um rapaz aqui, bonitinho Cadê o Sanduíche? Edivan, você é o Segurança? Como é? Pastor Conhece o mendigo aí Conheço Que é isso? O Vinícius O mendigo e o Vinícius Quem que é isso aí? O pau na bunda Que que é isso, bicho? Que que é isso? Eu tô falando pra você aqui Não dá muito certo Aí, ô vacilão Não dá muito certo Vim na rua E você pegar uns bêbados Eu tô falando Pede pra ele me esperar Na banca aí, bola Não, ele tá aqui Vai ficar aqui Foi o que conhece você E o Vinícius Conhece eu da onde, mano? Eu que sei, velho Não vou nem falar mais com ele Porque ele já falou palavrão Esse vagabundo Eu não conheço gente desse jeito Vé, tá com a boca limpa? Trouxa Agora eu vou autografar a minha revista Cadê a minha? Autografa aí Que ninguém tá autografando Eu mesmo vou autografar a minha Faz a minha Já é a minha segunda revista Eu vou gastar um dinheiro aqui nessa banca, bicho Distribuindo para o bola Um beijo na bola Um beijo Na esquerda Vai Não tem ninguém aí, bola Tenho É, quem você quer que eu faça Entrevista Mas alguém aí Pera, então faz pergunta a você Que eu não tenho nem o que fazer mais Vai lá Por que, bola? Você não tem o que fazer Não, por que não Porque eu tô com o saco na lua já Que isso Então vai Tá embaixo pra quê, pô? Pra nada Desci pra não cair do seu lado Tem pergunta aí? Ouvinte, vocês não põem Vocês não fazem nada também Tão dormindo aí nesse programa Ouvinte O que que é, bola? Ouvinte, nada O que tá na mesa sou eu Ai Percebe-se que você trabalha direitinho Tá trabalhando bem Se quiser acertar aqui e fazer melhor Não, não sei Não faço, não faço Por isso que eu desci Pra não passar esse papelão Que você tá passando Sobe nem virar música Nada, não tenho nem ideia Se eu virar música Sai rápido do ar Vai lá Atende aí, ouvinte Eu não, você atende Você que tá na mesa Você que é o short Vai lá Vai lá Os caras tão brigando Vai, Emílio Atende aí Vai Vai, atende aí Oitocentos Alô 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 Oi Quem é? Oi 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 Oi, tudo bem? Tudo bem Você tem uma pergunta pra Tânia, pra Aniquete? Eu tenho Então faz aí que o Bola tá lá com ela Tânia? Oi Oi, tudo bom? Tudo bom Quem é? Ela é a Letícia de Carapicuila Oi 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 É amiga dela Ela é minha amiga Eu falei pra ela ligar, né? Ninguém fala comigo Ah, é sua amiga mesmo? Não, não é Tânia Oi Oi Deixa eu te perguntar, por que você decidiu fazer a revista, pousar só agora pra revista e não antes que você não tava tanto na mídia, assim? Ah, porque agora o cachê melhorou, né? Então, vamos unir o último ao agradável Deixa eu fazer mais uma pergunta? Faça Por que você fez faculdade de educação física e resolveu agora começar a trabalhar com televisão? É, na verdade é uma coisa dela Eu tentei estudar alguma coisa ligada à televisão, mas eu achei muito chato Eu comecei a fazer curso de teatro e não tive muita paciência Ah, eu fui pra educação física, é outra coisa que eu gosto também E o dia que a TV acabar, eu vou fazer educação física só Você tá fazendo educação física ainda? Eu tô É mesmo? Segundo ano Que legal, né? Alguém precisa de um personal aí? Eu, eu Diz que ela faz um agachamento, mendigão É mesmo? Um abdominal também? É mesmo Deixa eu ver É coisa de louco Olha o couve Duzentos O que que tem o couve? Nada, boa, vai Não, tô falando, eu tô ouvindo aqui Eu vivo falando O que que é, mano? É um couve aqui, ficando jogando bolinho Cala a boca, mano Ah, jogando bolinho Ai, você tá fazendo bastante coisa, vai Vamos lá, vamos pegar outra gatinha aqui Vem aqui Ele pegou mal Vem aqui falar comigo Eu acho que a Tânia A Tânia poderia doar Vanessa Vanessa, você chegou a ver a revista? Não, até queria uma de presente Você quer de presente? Os caras querem de presente pra levar pro... Você não quer comprar, não? Boca, sério É que eu tô sem dinheiro aqui Putz, alá, miséria Paga aí e bora Não, outra não Para, véio Vou gastar o salário do mês Distribuindo revista pra turma Você quer bem, bora Eu ganho bem, mas não ganho que nem você, né Mas ganho bem Até que dá pra sobreviver Dá pra trocar de carro todo mês Tá legal Agora, eu não vou ficar distribuindo revista Pra vagabundo aqui, não O mole é rico Eu sou rico, é Então é um assunto melhor aí Meu carro é melhor que o teu, né O assunto melhor sabe qual que é agora? Pois não Agradecer a presença de todos vocês Não é assim também não, bicho Não, olha a hora, filhinho Quem tá na mesa é o Vinícius Colega, mas olha a hora Não, deixa o bola encerrar Tem que ter responsabilidade Bola, então encerra com a Tânia Então vamos encerrar, Tânia Não, encerra ainda não É só essa entrevista Eu vou encerrar agora Cala a boca Cala a boca, eu vou encerrar a entrevista Isso, boa Não é nada Ó, faz o seguinte Encerra aí Manda um recadinho Agradece quem veio aqui Um monte de revistas Cerca de duas Três pessoas Que três? Cala a boca, ô gafanhoto Você nem tá aqui, ó Invejosa do inferno Vai lá pro show do útil Vai lá ficar acampada na porta, trouxa, vai Agradece a rapaziada As fantasminhas? Não, você tá chamando essa rapaziada de fantasminha, é isso? Então quem comprou a revista, devolve Eu quero ver queimar a revista na frente dela aqui, ó Doca fogo nessa porcaria Vai, agradece Não, não, obrigada, gente Obrigada a todo mundo que veio Obrigada a quem não veio também Vai ver, não deu pra chegar, sei lá Obrigada a quem não veio também Obrigada a quem veio Obrigada a quem não veio também, é Você vê que a droga faz isso com a pessoa Muito tóxico A pessoa acaba agradecendo quem não veio Matamos aí, é isso aí, ó Diretamente aqui da Jovem Banca Ela vai ficar até as seis da tarde autografando Então pode vir Rapaziada que tiver a revista, traz Vem aqui Sem muito jabá, velho Sem muito jabá Você comprou ou você ganhou, Mendigo? Hã? Comprei Comprou, o Mendigo comprou a revista Tá bom, então autografa aí Valeu, até mais Um abraço Morram todos Tchau Obrigado, bola Valeu, Zé Tchau